Consumir doce em excesso vira vício e engorda, mas a compulsão por açúcar pode ser substituída por outros alimentos. É o que você confere agora no quadro Bem Viver. Ansiedade e estresse. Para muita gente, o alívio está no consumo de doces. É que a maioria dos doces libera serotonina e dopamina, que são os hormônios do prazer. Só que alimentos doces podem viciar e engordar. Doce em excesso pode virar um problema de saúde até levar à compulsão. O perigo é que quanto mais vontade de comer doce a pessoa tem, mais ela vai procurar por alimentos com cada vez mais açúcar para sentir a sensação de prazer, diminuir a ansiedade e saciar o vício, formando aí um ciclo vicioso. Isso acontece por causa do índice glicêmico dos alimentos, que é a velocidade com que o carboidrato daquele alimento se transforma em açúcar e é absorvido pelo nosso corpo. Quando ela come o doce, há essa liberação de dopamina e serotonina e tem essa sensação de bem-estar. Então as castanhas vão ajudar, o consumo de alface também. E outra dica bem interessante seria a realização de atividade física, que ajuda também nessa liberação da serotonina.